E aí moçada, beleza? Rodrigo Santana aqui. Eu queria mostrar um pouco das funcionalidades desse cara aqui, ó. Roland Micro Cube. Eu deixei aqui um tablet ligado em um P2, atrás com uma saída. Ele tem vários sons aqui, tá? Já pra você poder tocar. Hoje eu tô tocando com ele ligado na fonte dele, tá? Eu vou fazer um playback aqui, com o meu tabletzinho aqui. Do lado, um backtrack do YouTube mesmo, coisa básica, um dulzão em lá. Pra vocês verem como é que fica a sonoridade. Simplesmente ligando aqui atrás, vocês vejam um ampzinho desse tamanho aqui, com essas funcionalidades. Além da entrada P2, né, pra você colocar o cabinho aqui, eu tenho também uma entrada P10, se precisar. Tá? Eu vou colocar o microfone mais próximo aqui dele, espero que não ache som, né? Tomara. E a gente vai fazer um som então. Tchau. 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 Isso aí, é só pra mostrar um pouco do que esse amp é possível fazendo aí, do que ele consegue conceder ao guitarrista, beleza? Roland Micro Cube, um dos meus equipamentos, tá? Junto com a minha semiacústica aqui, se vocês tiverem interesse, por favor, deem um toque que eu mostro completo ele, tá? Faço um review geral dele, eu sempre tive muito sonho de ter esse amp aqui, onde eu consegui e tal, um ampzinho meio caro, especialmente pro tamanho dele, mas que vale totalmente a pena, espero que vocês tenham curtido a ideia, o som, especialmente, tá? E se inscreve no canal, deixa um like aí pra gente, ativa o sininho, compartilha com o povo que curte esse tipo de material. Um abração!